Fala aí, senhores! Vamos começar mais uma Gameplay, hoje eu tô com blindado da SWAT, vocês pediram pra caramba aí, já começo do primeiro vídeo que eu postei dos Estados Unidos, vocês já pediram pra gente trazer as coisas da SWAT, estamos nesse blindado muito bem feito, muito bem texturizado, computador, tem radinho, blindagem, tem tudo que a gente precisa dentro do blindado, tá aí o mais três policiais, tá tendo um, sequestraram um empresário aqui da cidade, e ele tá sendo mantido como refém, e vou falar galera, pelo que o pessoal falou pra gente, tem muito, muito, muito bandido lá no local fazendo a segurança do cara, vamos tentar aí o mais rápido possível, se você gosta da nossa série, muito importante deixar seu like, ajuda demais no começo do vídeo, demorou? Comentem aí o que vocês acharam do blindado, blindadão da SWAT, só mod americano essa semana, e é isso! Espero que vocês estejam gostando Vamos embora lá pro interior O que você acha que vocês acharam do blindado, pros natais aqui perto, Williams? E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estou te esperando Beleza, beleza O guerreiro entrou, ele vai seguir a gente nessa caminhonete Vamos embora Tem um helicóptero que também está aí em cima, vamos nessa Deixa eu ver como é que as velaturas estão vindo ali atrás, vamos embora Eu tirei o minimapa, pode ficar um pouco mais realista o game Porque senão a gente vai ficar vendo os pontinhos vermelhos e fica sem graça Tirei o minimapa Lembrando, a gente já tem homens novos que vão chegar aqui para poder dar apoio O blindado vai ser usado para a gente poder retirar o refém na hora que a gente localizar o refém Vamos de boa, vamos ver como é que está ali Agora vamos embora, o pessoal já ligou o sirene Bora, vamos entrar Blindado, fica pronto para a gente poder sair com o refém Opa Vagabundo aqui já Bora, a equipe está avançando E a bala já está comendo, vou subir Vou subir, vou subindo Descarregando Já foi Tem ninguém Tem gente inocente, calma, calma Fica carregando O pessoal está avançando, vai, vou entrar Esse tiozinho aqui, eu vou te falar, mano Olha isso, olha isso Olha esses mendigos, irmão Lembrando, eu estou procurando um refém Os caras vão morrer, mano Nossa, tem cara aqui, mano, tem cara aqui Tomou, ele Estou tomando um tiro que tem um blindado, mano Tem um helicóptero Mano, olha a bala comendo, rapaziada Boa, derrubaram o helicóptero Dá cara, dá cara, dá cara Vai, vai, vai Estou entrando Encaixar o refém Tem cara aqui Aqui está Neo, não tem ninguém Partiu para o próximo Enquanto meus amigos estão me ajudando O pessoal ferido Aonde ele? O cara lá na frente O que é que soa? Aqui embaixo, aqui embaixo Meu Deus, eu vou morrer, mano Meu colete está indo para o saco Não tomei da onde, irmão Calma, estou tomando, estou tomando Da frente São dois, são dois, guerreiro Tem mais um Mais um, tem mais um Ele está escondido Vai dar cara, vagabundo Boa, minha equipe pegou Vou entrar Para ver se tem alguém Lembrando que a gente está procurando Um refém, mano O cara está preso em algum lugar aqui Aqui está Neo Acho que ele vai estar no prédio de lá Aqui a gente olhou Vou partir para o próximo prédio Aqui está Neo Vamos para o próximo prédio Vou descer Tem uma equipe minha lá A bala está comendo ainda Policial pedido Não dá para chamar ajuda ainda Nada, nada Está limpo Peguei, peguei, peguei Peguei Olhando o telhado Estou no telhado Um cara do lado de fora Irmão Calma Procurando Calma que tem um cara com os olhos assustados Agora já me... Aqui, olha Achou o refém O refém está comigo Vambora, irmão Você vai vir comigo Vem comigo Vem comigo Vambora Vem comigo Vem comigo Vem comigo Nós vamos para o blindado Vem, vem, vem Me acompanha, me acompanha Me segue Me segue, me segue Fica atrás de mim Vem, vem, vem Estou saindo com o refém Segura, segura Vem comigo, vem comigo Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem Blindado está na parte de lá Vem comigo Vem comigo Desce aqui Desce, desce Desce Vem comigo Vem comigo Vem, vem Vem, vem Vem, garoto Vem Meu blindado O blindado está aqui Vem, vem Vem, garoto Vem, vem Vem, vem Isso aqui Fura Vem comigo Vem comigo Vambora Tira ele Tira ele Vambora 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 Tamo com o refém Tem duas equipes que tão vindo aí As minhas me dão apoio E ó A gente consegue atirar não, né Ó Bicho Ferrou, mano Ferrou muito Nossa, mano Olha o helicóptero O helicóptero está rasgando de bala, mano Ferrou, mano Ferrou Olha isso, mano Olha isso, mano Nossa, está aqui me rasgando a bala, mano Caramba Calma Vamos dar um tempo aqui Hum Tem uns caras aqui, mano Vai, vai, vai Vai danando Vai danando Nossa, filho Os caras tão me rasgando na bala, rapaziada Caramba, irmão Os caras querem porque quer o refém de qualquer jeito aqui, irmão Aviso o pessoal na base que a gente está chegando O pessoal que vai fazer a escolta dele aqui agora, vai retirar ele daqui, ó Em segurança Ó, a viatura está vindo, a viatura está vindo Precisa de apoio Calma, não tem como entrar com esse cara agora Precisa de apoio, deixa o pessoal atirar neles Aí, estão voltando Estão descendo Peguei um Peguei um motorista Boa Vamos descer, vamos descer Agora deu O helicóptero dele já foi Chegamos em segurança Agora o cara vai descer, galera Deu muito bom, mano É isso Conseguimos fazer a escolta do cara com sucesso, ó Vai pegar o helicóptero dele agora E vai sair sem salvo, ó É isso, mano Aqui é o Old Bob, mano A equipe da SWAT, galera Essa missão é muito difícil de fazer Tá aí, ó Conseguimos resgatar o cara São e salvo A equipe já estava aqui aguardando ele no helicóptero Deu muito bom Trabalhando com esse blindadão Da SWAT Blindadão insano, mano Blindadão aguentou o tranco hoje, ó Vocês que gostam de blindado aí no canal, ó Blindadão da SWAT insano Quero ver muito like Compartilha, comenta Deixa nos comentários O que vocês acharam Desse blindado Se ficou da hora ou não E comenta o que vocês acharam do fardamento Fardamento também da SWAT, ó Ó no braço Los Santos SWAT Polis Ele tem vários detalhes Essa farda Ela muda Manga longa Manga curta Mas enfim Deixa muito like Muito obrigado Às 18h Estamos de volta Galera, dá uma olhada no canal Vê se você está inscrito E dá uma olhada nos shorts Dá uma pesquisada aí nos shorts Estou postando shorts Todos os dias pra vocês Fechou? Muito obrigado Fiquem com Deus E até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri